Boa noite, falamos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias Caixa, diretamente aqui da Avenida Paulista. E essa noite tem sorteio da Kina, concurso 5.771, com prêmio principal de 682.744,29 reais. Você acompanha o sorteio da Kina ao vivo pela RedeTV e também pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV, pelo Youtube e pelo Facebook. E para validar todo o processo de preparação e o sorteio desta noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Juracy da Silva e a Irene da Silva. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados 5 números. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Kina. Número 12. Muito bem, dedos cruzados. Será que essa noite é a sua noite da sorte? 24. Esse é o sorteio da Kina ao vivo pela RedeTV. 06. Os sorteios acontecem diretamente aqui no Espaço da Sorte. 32. E agora sim, a última bola da noite. 69. Muito bem, vamos confirmar os cinco números sorteados. 12, 24, 06, 32 e 69. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os cinco números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Kina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí